Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijar um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela O batom vinte e quatro horas na boca dela Iludida Palhaça eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, né? Palhaça, ah, 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 ah Boia, boia, foda Palhaça, né, Nayara? Alva, deixa eu respirar o gol Nós somos os muitos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Só tem uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, vem acostuma errado, cola meus pedaços pra ganhar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco, pra esse eu gostoso Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto O que cê sente quando cê mete na minha cara Só tem uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, vem acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco, pra esse eu gostoso Agora como eu fico no rosto Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, vem acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco, pra esse eu gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco, pra esse eu gostoso Um seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Talvez nessa hora saiu do panetra, se agumou pra sair com as amigas Tomara que saia dentro do derrado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se abumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta as saudades aqui do meu quarto Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é um mel, deixa eu me lambuzar de novo E na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixona e sofre As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixona e sofre E na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixona e sofre As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixona e sofre Bora pra OCDs É TN, é TN gravações Fugir do cavaco Paredão do tomate Essa é mais um do meu repertório novo Bora de vaga o Marredo Sabe quando o aguento termina o relacionamento E senti um alívio Já passou por isso Sabe quando a gente dentro louco da cidade sai moendo Até já fiz isso Mas tá tô fazendo E eu já morrei Pra dois mil a cidade Mais nada pega minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acham por um combate vel Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da boa Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da boa Foi só falta de maturidade É meu amigo Adriano Distribuidora Suíça Eu já morrei Pra dois mil a cidade Mas já não pega minha saudade Eu quero mais Não acho Alguém do nível Só acham por um combate vel Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da boa Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da boa Foi só falta de maturidade Shopping, caia, cabina grande Alô, meu amigo Tacho Alô, Bruno Aduto Todo oset do estorado Serra e saia Rodara, solizando Isso ajuda Auô, meu amigo E saia Coluca Alô, meu amigo E saia E sai Fazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar pra sair Cai pra noite e vai Deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entrada um coração quebrado Eu fumo a dor da forte Várias muda no lugar Mas na hora que me pote Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nem mais faz como tu faz Me apresenta essa neném Com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um vape com gosto De hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me confundei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelão Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer um esquerdão Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelão Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda Depois foda o balão Ficou com tesão No brilho do colão Nem pensa em romance Ela só quer tá Se apresenta essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um verbo com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete pra ser Preciso de amor Não Já me confirmei que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem Tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelão Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer um esqueiro Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro O embaixador falando de amor Bebê Ai 6 de junho tem boteco Fortaleza Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Seu namoro tá ficando feio 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 Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Seu namoro tá ficando feio A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê I gotta go I be gay Sou do que tu queria, bebê Valeu! 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 Alô Matheus Caô! Sucesso, sucesso! Seja notificado! Eu nem dormi Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Tem nem aí E eu amando você Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Tem nem aí E eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Tem nem aí E eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Tem nem aí E eu amando você Alô, Gil, sim! Seu Raidel Raidel Pedrosa Alô, Iaco Pedrosa Eu tô junto Papá Yuri do Paredão Vamos ver o Tato Federal Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E saudade Que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Maior mesmo não ser na vida inteira A FAM 가족, CELTA Essa é a melhor do Brasil, tá com nóis Joga meu bater, vai É na cabeça, ela só queria forrosar Eu outra tomei, eu chamei, chamei Ai papai, ela me disse assim Ela me disse Não, eu já falei, eu já falei Não, eu já falei, eu já falei Não, eu já falei, eu já falei Ah, se eu achasse um amor que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fordas e venda Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fordas e venda Ai, ai, ai Se eu achasse um amor que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fordas e venda Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fordas e venda Você não acha um beijo desse nunca Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fordas e venda 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 Só Deus sabe que o meu olho Vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marna Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre abóbio aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre abóbio aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Não Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Olha que eu não quero ouro nem prata Ou mais o meu maior tesouro Eu te dei, só quero seu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu não sei te dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome e você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Nesse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu E nada meu Avisa pro próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome e você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente Pra resolver, nem beijo pendente É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Nesse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eita música boa do CD Ajuda os esticados Alô, já serve meu patrão Caxeco não, professor Luiz Cadu Martins Mielzinho no beat Tá fácil demais de me esquecer Tá fácil demais de sair pros rolê Difícil demais de te entender Foi fácil pra mim, mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que ainda se importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha em mim, senta a dor em mim Não tem orgulho que te faça sumir Pra dar uma sentadinha em mim Vai, Cadu Martins Vai Cadu Martins No toque do beat Demais de te entender Foi fácil pra mim Mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que a das importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Tua boca diz que não, mas teu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Não tem orgulho que te faça sumir Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Tua boca diz que não, mas teu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Não tem orgulho que te faça sumir Pra dar uma sentadinha em mim Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem à pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Deixa que esse B.O. é nosso, papai E esse B.O. é do cachorrão, viu? Segura, cachorrão! Alô, Xandrão, é engenheiro do Recife Zé Silva, sim, um delícia, cadê a luz assim? Alô, Xandrão! Quem perdeu que chora E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem à pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Vou pro porra, tô pra e tal, tô comi, tô comi, tô comi, tô comi, tô comi, tô comi, tô, comi, tô 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 com Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, swing não meu filho Vai sua cavalona Vai sua cavalona Toma de lado, toma de frente Vai sua cavalona O nome dele é Davi Melo Magão poeta Eita meus parceiros Henrique e Juliano Só maltratando o coração Seja Jonas Esticado Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque você vazou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes se der feito O que chama de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já cê ter mentido De 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 cê ser um bosta Já cê ter mentido De cê ter mentido Já senta aqui E olha no meu olho Se eu chorar É que eu já vi Tô desde as seis no bosta Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olheiro Dentro do carro eu lembro Apaixonada Rindo do que eu lhe falava Você me traiu E eu vim falar na cara Que eu posso dizer Que eu fui mágico Que eu fui foda De amor De sim Pega seu jeito Enfia um dentro do outro Que não vai dar na minha Pode dar metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico Que eu fui foda De amor De sim Pega seu jeito Enfia um dentro do outro Que não vai dar na minha Pode dar metade de mim Uh Em nome de Master Driver O nome dele é Anderson O Patrão Bora Gostinho da Salveiro E esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho E lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada Rindo do que ele falava Você me traiu E eu vim falar na cara Que eu posso dizer Que eu fui mágico Que eu fui foda De amor De sim Pega seu jeito Enfia um dentro do outro Que não vai dar na minha Pode dar metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico Que eu fui foda De amor De sim Pega seu jeito Enfia um dentro do outro Que não vai dar na minha Pode dar metade de mim Posso dizer Pega seu jeito Enfia um dentro do outro Metade da metade Metade da metade Seja notificado Eu nem dormi Pensando em tudo Que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe Que a gente viveu Iê, iê O combinado O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade Primeiro lugar Me enlouqueceu Me enlouqueceu E desapareceu Plantou amor no peito E não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Sem nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Sem nem aí E eu amando você Eu nem dormi Pensando em tudo Que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe Que a gente viveu Iê, iê O combinado era Da gente se reencontrar Quem sente saudade Primeiro lugar Me enlouqueceu E desapareceu Plantou amor no peito E não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Sem nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Sem nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Sem nem aí E eu amando você Alô Gilson, terceiro Raidel, Raidel Pedrosa Boiaco Pedrosa, eu tô com o Júlio, papai Yuri do Paredão, meu deputado, cadera MC Daniel, é o MMR, já vivo no Conosso Alô, diga nas praias Vai reolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim Num espelhado eu vou sentar gostosinho Senta com força, vai e senta MF lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Senta com carinho, senta com amor Olha que senta com amor Senta com carinho, senta, senta com amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim Num espelhado eu vou sentar gostosinho Senta com força, senta no macete MF lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Senta com carinho, senta com amor Senta, senta com carinho Senta com carinho, senta com amor Senta com amor, senta, senta com carinho Alô Rafael Moreira, a do Aliso